Música Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula daremos um pouco de continuidade sobre as tecnologias e veremos o que é um robô. E para iniciarmos a nossa aula, nós iremos conhecer um pouco sobre os materiais que podemos utilizar na robótica. E nós temos também os kits dentro da nossa rede da Prefeitura de Curitiba, que nós também iremos conhecer. Então acompanhe ali na tela. Nós temos os kits de robótica estruturados e a robótica com outros materiais. Então eu vou mostrar para vocês os kits que possuímos dentro da nossa rede de ensino e o kit que utilizamos para alta performance. Então acompanhe ali. Nós temos o nosso querido Ludobot. E com esse kit podemos fazer diversas programações e inúmeras montagens dentro da robótica educacional. Vocês podem verificar ali que ele possui componentes eletrônicos, motores e sensores e peças para montagem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais no detalhe cada peça que vem no kit. Nós temos também estas peças e eu trouxe para vocês aqui a imagem do Ludobot desmontado. Lembram que na aula passada nós vimos sobre as placas programáveis, nós vimos sobre o Arduino? O Ludo ele também possui a sua placa programável dentro dele mesmo. E aqui ó, dando continuidade na imagem, vocês podem observar como é toda essa estrutura dentro do nosso Ludobot. E eu falei sobre as equipes de alta performance, que participam de torneios, de olimpíadas e com esse kit aqui elas reproduzem e fazem inúmeras missões dentro dos campeonatos da robótica. Esse kit ele é chamado Mindstorms EV3 e com ele temos também diversas possibilidades. A programação dele também pode ser feita por blocos. Então aqui ó, na próxima imagem vocês podem conferir como ele é dentro da caixa e aqui as peças dele, que eu vou mostrar também mais no detalhe. Vem comigo! Então vamos conhecer o nosso kit Ludobot mais a fundo. Ele vem nesta caixa mesmo e aqui ó, nós vamos abrir para vocês observarem. Então aqui ó, eu tenho os sensores, o motor, aqui o M-Cook, a base do meu Ludobot junto com o motor e aqui o meu M-Center. Então vou mostrar aqui para vocês ó, mais de pertinho. Então aqui ó, eu tenho o sensor de toque ou o sensor crash. Vocês podem observar que tem um pequeno botão aqui ó, que nós podemos programar quando pressionado. Você pode programar também quando pressiona e solta. E isso pode gerar outra ação dentro do nosso Ludobot. Nós temos aqui também o sensor do giroscópio. É ele que determina toda a parte de ângulo e de movimento que o robô vai realizar. E aqui nós temos o findliner ou o seguidor de linha, mas também chamado de sensor de reflectância. Então aqui ó, ele possui duas luzes e é com ele que nós realizamos a programação do seguidor de linha com o nosso Ludobot. Aqui eu tenho o motor DC. Esse motor DC, ele é justamente utilizado com essa plaquinha aqui, o M-Cook. É com esses dois que eu consigo realizar uma programação para que funcione o meu motor DC. Aqui eu tenho a parte inferior do nosso Ludobot. Então aqui ó, é onde nós colocamos normalmente os eixos para ligar as rodas. Então aqui é onde exerce o trabalho do motor. Temos também aqui as luzes de LED, que são os atuadores. E também temos sensores. E aqui uma pequena bolinha para dar apoio quando eu colocar alguma roda ou alguma outra peça. E aqui por último, nessa parte superior da caixa, nós temos o M-Center, que é como se fosse o cérebro do robô. Então aqui ó, nós temos os encaixes para realizar a nossa programação com os sensores. Nós temos aqui ó, o botão de ligar e desligar. E aqui a entrada USB, para eu estar conectando ao meu computador para realizar a passagem da programação. Vocês podem ver que essas peças, elas se encaixam facilmente como peças de montagem. Então aqui eu montei o meu Ludobot. Agora vamos ver um pouquinho do que vem na parte inferior da caixa. Então aqui ó, nós temos o pacote com as peças que vem dentro do nosso Ludobot. Aqui vocês podem já ver que temos vigas, nós temos engrenagens, conectores de diversos tipos, ó. Com quatro pinos, com dois pinos. E aqui nós temos também os cabos que fazem a conexão entre os sensores e o M-Center. E aqui também temos o cabo USB para realizar toda essa passagem de programação. Eu já guardei aqui o meu material e agora nós iremos ver a caixa do EV3 Mindstorms. Vamos ver como é por dentro e quais peças vêm nesse kit? Então vamos ver aqui ó. Vou abrir aqui para vocês. Então como o nosso Ludobot, ele também possui um suporte de divisão das peças para facilitar a organização da própria caixa. Então aqui nós já podemos explorar algumas peças. Então vamos conferir mais de perto. Vou tirar essa parte aqui para facilitar a visualização de vocês em casa. Então olhem só. Então vamos começar a explorar. Aqui vocês podem observar que nós temos a viga. E nós temos diversos tamanhos de vigas. E temos também até com ela em formato diferente dessa aqui ó. Que é simplesmente reta. Temos também a viga em L. Temos também os conectores. E os conectores nós temos em tamanhos grandes e pequenos. E temos também os famosos eixos. Que são utilizados para ser colocados em engrenagens e rodas. Temos também outros tipos de conectores. E temos também aqui ó. Aqui nós temos uma engrenagem. Um outro tipo de engrenagem. Temos uma roda que é muito parecida com a do nosso Ludobot. E temos aqui ó. Vou colocar aqui para vocês verem os diferentes tipos de engrenagens. E que nós podemos também transformar em rodas. Ou utilizar como esse meio. Então essas são as peças que vem no nosso kit EV3. Então vou guardar essas peças aqui para vermos o que vem mais no nosso kit EV3. Então aqui ó. Também nós temos os pneus que podem ser utilizados nas montagens. Temos aqui o motor grande. Que é utilizado na programação do nosso EV3. Ele é utilizado para quando o robô tem que exercer uma força maior. Nós temos aqui o motor médio. Que ele também vai fazer com que o robô se mova, mas numa força menor. Temos também aqui o sensor ultrassônico. Ele pode ser utilizado para medir distâncias. Então a gente pode programar o robô para ele percorrer um certo caminho, um certo tempo. Mas se ele chegar perto de algum objeto, você pode até calcular a distância em que ele vai reconhecer esse objeto e parar. Essa parte aqui é a nossa bateria do EV3. Então ele pode ser carregado de duas maneiras. Ele pode ser carregado através dessa bateria ou você pode estar utilizando pilhas para que ele funcione. E temos também aqui o cérebro. É por ele que nós fazemos as conexões entre os sensores e a programação do nosso EV3. Então aqui, ó, normalmente nós apertamos esse botão para ligá-lo. Aqui para voltar. Aqui de cima para baixo para procurar as programações. Aqui nós temos a entrada do PC. Que é onde vai o nosso USB para passar a programação. E aqui nós temos também esse display. Que irá aparecer as programações que você salvou no seu EV3. Como também você pode programar para aparecer um rostinho. Algum tempo calculando alguma situação. Ou até uma mensagem. Tudo isso você pode estar realizando na programação. E aqui, lembram que eu falei que você pode carregar tanto com a bateria ou a pilhas. Então aqui, ó, a gente solta, ó. E aqui vai essa quantidade de pilhas para utilizar no nosso EV3. Então vou fechar aqui. E nós vamos ver agora também outros sensores que vêm na caixa. Vocês lembram que eu falei do sensor Crash do Ludobot? Nós temos também o sensor de toque do EV3. Só que como esse kit, ele é um kit mais robusto. O botão de toque também é maior. Vocês podem observar aqui, ó. Que ele é muito fácil de ser utilizado. Temos também o sensor giroscópio. Bem também parecido com o sensor do Ludobot, que possui aquele desenho do avião. Ele também vai calcular em graus a movimentação, rotação ou qualquer movimento que o robô esteja executando. E temos por último o sensor Color. Que ele possui três funções muito importantes. Este sensor, ele pode ser utilizado como seguidor de linha, como identificação de cores ou até como fotorreflectância. Isso mesmo, pessoal. Então ele é três em um, esse sensor aqui. Então essas são as peças que costumam vir no nosso kit EV3. E também temos o cabo que utilizamos para fazer a conexão entre o nosso cérebro e os nossos sensores. E é bem importante se atentar a programação. Porque vocês podem observar aqui, ó. Que nós temos as letras e os números. E na hora de programar, você tem que selecionar a porta certa. Porque não adianta ligar o cabo em qualquer lugar. Então esse foi o nosso kit EV3. Mas e aí, pessoal? O que é a robótica? Vamos relembrar um pouquinho agora que nós já vimos os kits da prefeitura? Vamos relembrar a definição de robótica. Acompanhem comigo. A robótica pode-se dizer que é o ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação. Que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas. E controladas por circuitos integrados, microprocessadores, tornando sistemas mecânicos motorizados. Controlados manualmente ou automaticamente por circuitos ou mesmo computadores. Então aqui nós vimos a definição de robótica. Mas o que será um robô? Um robô é um sistema autônomo que pode perceber o ambiente em seu entorno e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Então vamos compreender toda essa definição que eu trago hoje aqui para vocês. Então vocês, vamos por partes, vamos analisar por partes. Então é um sistema autônomo. O que será isso? Vamos ver mais de perto. Observem ali. Há muitas máquinas que são controladas externamente por seres humanos de forma teleoperadas. Que significa operar à distância. No entanto, essas máquinas não são robôs de verdade. Um robô autônomo age com base em suas próprias decisões. São capazes de receber informações e instruções de seres humanos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do robô aspirador. Ele tem uma programação e ele tem um sensor para ir identificar e fazer a leitura do seu ambiente, certo? Mas o ser humano, ele apenas dá o controle de limpar a casa, né? De aspirar. Mas o que acontece? Esse robô, ele começa a agir de forma autônoma. Sozinho. Sozinho. O ser humano, ele não precisa ficar em cima do robô para ver se ele está executando a tarefa dele. Porque ele consegue sozinho desviar de objetos, consegue rotacionar e diversos outros movimentos. Inclusive, quando ele acaba de realizar a limpeza dentro da casa, ele volta novamente para a sua base sozinho. Então, aqui nós podemos perceber a diferença que ele cita aqui, ó. De forma teleoperadas, que significa através de um controle, como os robôs autônomos. E agora nós iremos compreender o restante da nossa frase sobre os robôs. Então, vamos observar ali. Que pode perceber o ambiente em seu entorno e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Essa percepção do ambiente é feita como? Através dos sensores, isso mesmo. Então, vamos continuar analisando a nossa frase. Observem lá. E pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Esse agir é uma ação que lhe se refere a responder as informações recebidas pelos sensores. Então, por exemplo, o sensor observa que tem um obstáculo e através disso ele realiza uma ação de parar. E ali, finalizando a nossa frase, para alcançar alguns objetivos. Então, de acordo com as informações recebidas pelos sensores, ele pode agir de acordo com seus objetivos. Então, se ele tem o objetivo de caminhar a uma distância de 10 metros, quando ele executar, ele vai parar. Vamos entender um pouco mais sobre esse processo. Então, observem ali na tela. Os sensores, eles são como os nossos sentidos, nossos cinco sentidos. Então, eles percebem alguma coisa ao seu redor, no ambiente. E aí, os sensores emitem o sinal para onde? Para o cérebro. Então, eles pensam sobre isso. E, a partir do pensamento, eles têm uma ação. Eles agem referente ao que eles receberam nos sensores. E para compreender um pouco mais sobre os robôs, nós precisamos entender a história dos robôs. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre a origem da palavra robô. Acompanhem comigo. A palavra robô surgiu em 1920, inventada por Joseph Capek. A sua origem vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado. Esperava-se que os robôs fizessem todo o trabalho que o ser humano não quisesse realizar. Mas, a palavra ficou realmente conhecida graças a Karel Capek, em 1921. Em uma peça de teatro produzida por ele. Na peça, o cientista maluco criava robôs escravos que deveriam ser totalmente obedientes. É claro que, nessa época, pessoal, os robôs, eles não tinham esse caráter de ferro, né, de metal. O próprio Joseph Capek, ele representou os robôs como seres humanos. Então, ele pegava a figura humana e representava em seu teatro. Então, somente através da peça dele que o nome robô ficou mais conhecido. Agora, vamos ver uma outra pessoa muito importante dentro da área da robótica, que é o Isaac Asimov. Escritor e bioquímico norte-americano, deu origem à palavra robótica, autor de obras de ficção e divulgação científica. Então, ele criou o livro Eu Robô. E eu vou mostrar o livro pra vocês aqui, ó, do Isaac Asimov, o Eu Robô. Essa capa aqui é uma capa mais nova. Ali no slide, vocês puderam ver a capa anterior. E eu vou realizar a leitura aqui da parte de trás do livro para vocês aí de casa. Em um dos grandes clássicos da ficção científica, e talvez seu livro mais influente, Isaac Asimov define as normas do comportamento robótico e narra o desenvolvimento das máquinas em nove histórias interligadas, desde os primeiros autômatos, incapazes de falar, até os robôs super inteligentes, aptos a tomar decisões que podem afetar todos os seres humanos. Houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora, ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Os robôs são uma espécie melhor e mais perfeita que a nossa. Então, fica aqui a dica de leitura para vocês estarem realizando. E esse livro, ele super revolucionou a robótica, porque além dele ter trazido esse conceito da palavra robótica, ele trouxe também para nós as três leis da robótica. Então, vamos acompanhá-las ali comigo. Número 1. Um robô não pode ferir o humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Número 2. Os robôs devem obedecer as ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E número 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, agora que nós já compreendemos o significado da palavra robótica, da onde vem a palavra robô, nós iremos compreender um pouco mais sobre o processo da história dos robôs. Muitas lendas e máquinas foram criadas e auxiliaram no processo da construção da robótica. Mas, de acordo com a definição que vimos, podemos considerar que os primeiros robôs da história foram as tartarugas de William Gray Walter. E qual foi essa definição que nós vimos? Que os robôs são seres autônomos, isso mesmo, que têm as suas próprias ações e conseguem realizar coisas sozinhos devido aos seus sensores. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses primeiros robôs autônomos da história da robótica. Observem aí comigo. William Gray Walter, Kansas City, Missouri. Então, ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1910 e faleceu no dia 6 de maio de 1977. Ele foi um neurofisiologista e roboticista estadunidense. Um dos pioneiros no campo da cibernética, que a gente já vai entender um pouquinho sobre o que é isso. Mas vamos ver os robôs que ele criou. Chamados de tortoises, tartarugas em português, possuíam apenas dois sensores. Um de luz e outro de contato, que eram comparados a dois órgãos dos sentidos humanos. Uma bateria alimentava as tartarugas que desempenhavam duas funções. Desviar de obstáculos quando se chocassem com algum objeto e procurar uma fonte de luz. Então, elas foram programadas para identificar fontes de luz e desviar de alguns objetos. Mas vamos ver de onde veio essa inspiração do William. Observem ali. As tartarugas de Gray Walter foram inspiradas no personagem de Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Elas receberam os nomes de Elmer e Elsie. Então, ele criou dois robôs com dois sensores com o nome de Elmer e Elsie. E agora vamos entender um pouco mais sobre o que continha essa montagem, essa estrutura. Construídas com três rodas, uma dianteira e duas traseiras, com uma concha plástica que remetia ao casco. Dois sensores que auxiliavam os movimentos dos animais, sendo um sensor que detectava os níveis de luz e um sensor de colisão. Também possui uma bateria recarregável, três motores, um para cada roda e um circuito eletrônico analógico. Então, aqui vocês podem observar nessa imagem a célula fotoelétrica, que é o sensor de luz, o amplificador, a bateria e o motor, que era preso a cada roda. E aqui eu trouxe um GIF para vocês verem elas em funcionamento. Então, observem aí. E vocês lembram que o William Gray, ele foi um dos pioneiros da cibernética? Nós iremos ver os campos relacionados à robótica. E a cibernética está entre eles. Então, vamos observar ali na tela. Nós temos a teoria de controle, a cibernética e a inteligência artificial. E nós iremos conhecer um pouco desses três campos relacionados à robótica. Então, agora vamos ver a teoria de controle. Acompanhem comigo. É o estudo formal das propriedades dos sistemas de controles automatizados, que abrangem desde as máquinas a vapor até os aviões, passando por uma gama enorme de sistemas entre dois extremos. Foi amplamente estudada como parte da engenharia mecânica, o ramo da engenharia voltado para a concepção e construção de máquinas e para o estudo de suas propriedades físicas. E outro campo relacionado à robótica é a cibernética. Vejam comigo. Norbert Wiener nasceu em Colômbia no 26 de novembro de 1894 e faleceu no 18 de março de 1964. Foi um matemático estadunidense. Originalmente, estudou sobre a teoria do controle e se interessou em usar os princípios do entendimento dos sistemas artificiais, como também dos sistemas biológicos. A cibernética tem como base o estudo e a comparação dos processos de comunicação e controle nos sistemas biológicos e artificiais. Então, a cibernética, ela estudava os conceitos biológicos e os mecânicos. Então, eles comparavam, por exemplo, o comportamento de animais e analisavam todo esse comportamento para que as máquinas executassem e ficassem parecidos. E o próximo campo relacionado à robótica é a inteligência artificial. A inteligência artificial refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. Então, elas podem se aprimorar repetidas vezes. E agora, vamos conhecer o primeiro robô móvel, o Shake. Acompanhem comigo. Considerado o primeiro robô móvel capaz de raciocinar sobre suas próprias ações, criado entre 1966 e 1972 no Instituto de Pesquisa de Stanford, nos Estados Unidos. O diferencial dele para os outros robôs da época é que os outros necessitavam receber instruções detalhadas de cada passo que deveriam executar, enquanto que o Shake tinha a capacidade de analisar comandos complexos. Então, aqui vocês vão poder observar no GIF ele executando o movimento. E agora, vamos conhecer outro robô que foi muito importante para a história dos robôs. Acompanhem comigo. Esse é o Hillary. O robô Hillary foi projetado em 1977 no LAS Laboratório de Análise e Arquitetura de Sistemas em Toulouse. É considerado o primeiro robô móvel francês capaz de perceber e analisar o seu entorno para tomar as decisões adequadas e reagir a eventos não repetitivos. Possui sensores de ultrassom para detectar objetos próximos e um laser direcional para mapear o ambiente, além de um odômetro para medir distâncias percorridas. Então, ele conseguia, através dos sensores, perceber o seu entorno e também medir as distâncias que ele percorreu durante o caminho. E agora veremos um outro robô que foi o KART. Desenvolvido na Universidade de Stanford, em Palo Alto, Califórnia, em 1977 por Hans Movarat. O robô KART era um carrinho com rodas de bicicleta e ele utilizava a visão, as câmeras no caso, para se mover. Os robôs dessa época andavam devagar, pois demoravam para processar as imagens que recebiam. Então, o que acontecia? Ele tinha uma câmera que era utilizada para que ele se movimentasse. Mas todo esse processamento de imagem demorava muito, então eles não conseguiam se locomover em uma velocidade muito rápida. Aqui nesse GIF, vocês podem observar o KART se movimentando e também seguindo uma linha, isso mesmo. Naquela época, eles já tinham os robôs seguidores de linha. E vamos lembrar um pouquinho do que é o robô. O robô é um sistema integrado composto por sensores, manipuladores, sistema de controle, fonte de energia e um software. Os quais trabalham codependentemente a fim de realizar uma tarefa. Mas quais será que são os componentes de um robô? Vamos pensar um pouco? O que será que é necessário para ter um robô? O que o robô precisa ter? Quais são os componentes? Então, o primeiro é um corpo físico, ou seja, a estrutura desse robô. Nós precisamos também dos sensores, para que eles analisem o seu entorno. E também de atuadores. Lembram que eu já expliquei que os sensores fazem toda essa parte de identificação do ambiente. E os atuadores são as ações que os robôs executam. E um controlador. O que seria um controlador? Seria a sua programação. E falando tanto em robôs autônomos, vamos ver esse vídeo de robôs que desempenham um trabalho bem bacana na área da indústria. Desde que, basicamente, a humanidade quer comercializar produtos, bens e serviços, precisa transportar esses produtos de um lugar para o outro. Com a industrialização produtiva dentro de um prédio, de uma fábrica, precisou também alimentar essas linhas de produção, ou seja, trazer material para produzir esses bens e produtos e também retirar o material produzido da linha de produção para dar espaço e manter esse fluxo constante. Vamos falar hoje sobre processos de intra-logística com robôs autônomos. 20, 30 anos atrás, começou o que se chama de AGVs, são carros autoguiados. Seria o equivalente a um trem que, basicamente, circula na fábrica sobre um trilho, só que esse trilho é digital, seja, pode ser um cabo, pode ser uma fita, pode ser uma pintura no chão. Mais recentemente, uns 5 ou 6 anos atrás, começou a aparecer equipamentos que a gente chama de AMR, Autonomous Mobile Robots. Então, são robôs autônomos que têm a capacidade de se movimentar na fábrica como seria um carro numa cidade. Então, o trem na cidade tem que ficar no trilho, o carro tem à disposição todas as ruas, avenidas que têm à disposição dentro da cidade. E o AMR é o mesmo conceito. Ele tem o mapeamento da fábrica, onde tem as áreas de circulação, ele sabe o fluxo de trabalho, ele tem todos os pontos de paradas, que são os pontos que ele tem que fazer a entrega ou buscar material, mas ele não tem obrigação de seguir um percurso sempre predeterminado. Ele pode fazer a sua rota da forma que bem se adapta com o fluxo produtivo, um percurso mais curto, um percurso que permite paradas sucessivas para pegar mais material e entregar no terceiro ponto, mas de forma não linear. Você consegue ter um tempo reduzido de entrega e busca de material porque você não tem a obrigação de fazer todo o percurso como faria um AGV normalmente. Não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro. São aplicações diferentes, simplesmente que o AMR é uma tecnologia mais recém e que usufrui de todos os recursos de computação que a gente tem à disposição hoje. Então ele tem o mapa da planta, ele tem sensores, ele é capaz de desviar em função de pessoas, em função de paletes no chão, em função de obstrução temporária de uma via. Ele vai refazer uma rota diferente, contornar aquele obstáculo e sempre isso de forma segura. Qualquer fábrica que precisa movimentar material no chão de fábrica tem uma possibilidade, uma demanda para esse tipo de equipamentos. A gente consegue também atender a demandas reprimidas dos nossos clientes, ou seja, são projetos e soluções mais inovadoras que são solicitadas por nossos clientes e o prazer de ter esses desafios também novos que estão se apresentando para a gente e ter soluções para poder responder a essas demandas. Vocês viram que interessante esse vídeo? E agora, para encerrarmos a nossa aula, eu preparei um quiz para vocês realizarem aí comigo. Então vamos para a primeira questão. Quais são os componentes de um robô? Lembrem-se que a gente acabou de ver sobre isso. Então na letra A, sensores e atuadores. Letra B, sensores, atuadores e controlador. Letra C, corpo físico, controlador, sensores e atuadores. Então, relembrando tudo o que vimos durante essa aula, A resposta correta é a letra C. Muito bem, porque o robô ele precisa de um corpo físico, de uma estrutura, ele precisa dos sensores para realizar também os seus atuadores e também o controlador. Próxima questão. Qual o nome do inventor dos robôs tartarugas? Letra A, A da Lovelace. Letra B, William Graham. Letra C, Isaac Asimov. E letra D, Arquimedes. Então vamos analisar. A A da Lovelace, eu já contei para vocês na sala, ela foi a primeira programadora. A letra C, do Isaac Asimov, foi ele quem criou o livro Eu, Robô e as Três Leis da Robótica. Então também não foi ele o responsável. E o Arquimedes, ele foi um físico, um matemático e responsável por aquela famosa palavra Eureka. Então a única alternativa que nos resta é a letra B, William Graham. E se você tiver alguma contribuição, alguma atividade que você realizou ou até alguma foto de algum projeto que você executou, você pode estar enviando no e-mail robótica.curitiba.pr.gov.br Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, pessoal! Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. Com o álcool em gel nas mãos e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá para a gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto. E ficar um metro e meio dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca. Beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui. Mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela. Assiste aula com ela. Vai no banheiro com ela. Vai para o recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o acolhão na mão. E tira a máscara com cuidado. Pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o alcooljão mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa lá o acolhão de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então, já sabe, né? Máscara, sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo. Mas vem de máscara. Tchau, tchau. Gente, gente, se preparem. Porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês... Jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1. O pezinho. Não é lá muito afetivo. Mas já é um clássico. Jeito número 2. O alto abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. Imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só pra quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa. Vale tudo junto. Vale soltar a imaginação. Só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo. É preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos. Bem grandões dele. Ficamos combinados? Tchau. 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 Obrigado.